Vamos começar com saídas. Teve mais alguma saída, além daquelas do Tardelli. O Tardelli, aliás, que me escreveu, ele ficou chateado de ter saído do peixe. Ele queria ficar, achou que a diretoria acabou tomando a decisão errada. Vamos ver para onde vai o Tardelli. O Pará também saiu. Quem mais? O Bosa, né? Bosa Moraes. O Bosa Moraes. E quem mais? Alguma outra saída do peixe? Tiveram mais duas saídas. O Palha, Wagner Leonardo, zagueiro do Santos, foi para o Fortaleza. Me pegou um pouco de surpresa essa saída, porque eu achava que o Carilli realmente contava com ele para o ano de 2022, já que a zaga realmente vai voltar ao Velasco, vão ter opções ali. Mas o Palha é um cara que com pré-temporada e com tempo para se adaptar ao jogo do Carilli, acho que poderia render. E o Jandrei, o goleiro que estava como o terceiro goleiro do Santos, que veio para reforçar o Santos, foi para o São Paulo ser, como que chama? Sombra? Foi ser Sombra do Volpe. O Jandrei é um cara que o Carilli provavelmente também contava, mas é uma curiosidade, na verdade, do Carilli em relação ao mercado da bola, que ele tem uma certa facilidade para liberar os jogadores, sobretudo se eles realmente querem ir para um determinado clube. Então ele não tem esse hábito de, por mais que conte com ele, ele realmente faça permanecer na marra, sabe? Eu acho que ele quer dar essa liberdade para o jogador, se ele não quer ficar, né? Por que ele vai tentar segurar, sendo que a intenção dele não é essa? Então ele tem essa tal facilidade de liberação. Então, por enquanto, o Palha e o Jandrei foram liberados também, mal. Então, teve algumas saídas já aí, hein? Não sei se você vai... O que você acha do Palha no Fortaleza? Palha é novo, né, Gabi? É, é novinho de tudo. É menino também. Vou até dar uma olhada aqui na idade dele, mas se não me engano não tem uns 24, 23, no máximo? Ou eu estou exagerando ainda? E ele é um zagueiro canhoto, quer dizer que não é tão fácil você achar no mercado e tal. Eu acho que ele teria a evoluir. Se eu fosse o Carilli e a diretoria do Santos, eu teria mantido ele no elenco. Até porque o Carilli já testou, não que seja o esquema preferido dele, ele já falou que não é. Mas ele pode utilizar quando necessário o esquema com três zagueiros. Daí vai precisar de alguém que seja canhoto para dar a saída de bola pela esquerda, para ter uma marcação mais forte dos atacantes que vêm pela direita da equipe adversária. Não achei que ele fez uma má temporada, não que justificasse sua saída. Tanto que quem pegou foi o Fortaleza. O Fortaleza é um time emergente. O Voivoda conhece o jogador, é um dos melhores técnicos, se não o melhor técnico em atividade no Brasil hoje. Qual?